Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariella Maia e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a construção aqui de mais um canteiro. Vou fazer um canteirinho aqui no pé dessa agave, aproveitar o espaço que ela ocupa. Vou fazer uma poda, as folhas dela estragaram bastante durante a obra, olha. Então eu vou podar e aproveitar o espaço embaixo dela para plantar mais algumas plantinhas. Ela é uma planta que cresce bastante, mas com uma poda aqui vai dar para aproveitar o espaço embaixo dela para colocar outras plantas. Depois de podada, olha só que interessante que ficou. Ficou bastante ornamental, olha. Ficou semelhante a agave que é cultivada para produzir tequila. Eles fazem a poda dessa forma, só que eles tiram todas as folhas e ela fica só uma bolinha. Olha que interessante que ficou. Ficou bastante ornamental. Eu gostei do resultado. Agora eu vou tirar a grama aqui embaixo para fazer o canteiro. Eu já marquei o formato que eu quero. É só agora retirar a grama, olha. Olha o espaço que tem. Ali, olha, vocês podem ver o caminho que nós fizemos. Olha. Então, eu vou aproveitar esse espacinho onde a grama está bem verdinha. Dá para plantar bastante aqui. Depois de tirar da grama, eu afofei um pouco a terra. Ficou assim, olha. Não vou acrescentar mais nada. É só a terra aqui mesmo do canteiro. Já coloquei aqui essa calanchói. Essa é a Gastones bonieri. Potei umas folhas que estavam quebradas. Ela ficou pequenininha, mas logo, logo ela se desenvolve. Vou colocar mais uma pequena agave aqui desse lado, olha. Estou aqui limpando ela. Ela estava jogada ali no canto, plantada num pote de sorvete. Criou muito mato. Vou fazer uma limpeza, pode dar algumas folhinhas e plantar ela ali. Do outro lado, lá da calanchói. Ela cresce bastante, mas acho que vai dar certo. Olha, plantei todas, ficou assim, olha. Coloquei a agave desse lado. Coloquei duas mudas aqui de bálsamo. Coloquei também uma mudinha de dracena. Essa dracena cresce bastante, mas é bem demorada. Aí, aqui na frente, ficou três mudas de Ixora. Agora, depois de terminado, ficou assim, olha. Coloquei cascalho. Esse cascalho é o que a gente tirou da areia. Que a gente foi peneirando, foi separando o cascalho. Olha, ficou muito bacana. Eu gostei bastante do resultado. Eu gosto de colocar a grama seca como forração. Porque serve também como adubo. Mas, como é aqui na calçada, eu optei pelas pedras por causa das galinhas, né? Porque, se colocar a grama, as galinhas ciscam. E se deixar a terra amostra, também não fica tão bonito. E as galinhas ciscam também. Por enquanto, vai ficar assim. Algumas dessas plantas crescem bastante, né? Mas, jardim é uma arte viva, né? Você não vai fazer um jardim e ele vai ficar perfeito para sempre. Sempre vai precisar de cuidado, de manutenção. Então, enquanto essas plantas estiverem bem aqui, eu vou manter ele assim. Quando for necessário trocar, eu vou trocar. Gostei do resultado. Espero que vocês tenham gostado também. Não vejo a hora de ver essas... Essas x-horas floridas. Elas demoram bastante para se desenvolver. Eu fiz as mudinhas de estaca. Foi as únicas que eu consegui. Eu espero que elas se desenvolvam rápido aqui no chão. Que floresçam bastante. Essa gávea eu esqueci o nome. Mas, assim que eu fizer um vídeo falando sobre ela, eu passo o nome certinho para vocês. Gastones bonieri, está bem bonitinha. Ela estava bem grande, mas tive que tirar algumas folhas, porque estavam quebradas. Ela já deu bastante mudinhas. Aqui o bálsamo também. Estava no vasinho. Decidi colocar aqui. Espero que ele goste desse espaço. É uma planta de fácil cultivo. E a gávea, de acordo com ela for crescendo, eu vou cortando as folhas de baixo para manter ela desse jeito. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, deixe aí o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até o próximo! E até o próximo!